Tu nasceste, ó Belém, sobre as margens, deste rio São Francisco majestoso. No progresso tu recebes as aragens, sobre o hospício do menino glorioso. Tu surgiste humilde, sem encanto, tu vieste modesta, sem facinho, mas te cobriu com teu santo manto, nossa senhora do patrocínio. Teu passado, só honra nos lança, teu presente é uma satisfação. Teu futuro é repleto de esperança, graças ao amor devotado ao torrão. Todo teu bem está em teus brilhos, nós devemos dar de vós os corações. De uma plenha de daimosa de teus filhos, que viveram em diversas gerações. E quem lê a história de Belém, as passagens por lá estão escritas. Só o tombrado ou o sussurro que da alma vem, parabéns aos heróis belemitas. Teu passado, só honra nos lança, teu presente é uma satisfação. Teu futuro é repleto de esperança, graças ao amor devotado ao torrão. Teu futuro é repleto de esperança, graças ao amor devotado ao torrão.